Como é que a gente anda? Não é. Quando eu vou caminhar, eu tenho que dobrar o joelho. Só que a gente faz isso automático. Eu não fico pensando. Ah, vou dobrar o meu joelho, vou levar o pé para frente, vou encolhar o palco em ar. A gente não faz isso. Ele faz isso automático. Está certo? Mas só que agora o senhor tem que saber que tem que levantar o pé, dobrar o joelho e jogar. 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 Provir o joelho e jogar. Que é isso? Só para o lado. dobrar o joelho e jogar. Isso. Dobrar o joelho e jogar o pé. 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 Muito bem. Está vendo a mesma coisa? Não. O senhor tem sensibilidade? Não tem? Se estivesse lá doendo, se ele está sentindo, quando alguém pega, alguém rir, se dói, o seu sentimento, né? Pronto, vamos lá, novamente. Vira devagar. Vamos lá. Isso. Levanta a cabeça. Se você tiver só um joelho, um joelho, joelho e joga o pé, joelho e joga o pé, joelho e joga o pé. Vamos lá, novamente. Isso. Olha aí. Andando muito bem, viu? Bem. Coisa boa. Há uma dificuldade? Como é essa experiência? Como é isso? É fácil, é difícil? Eu pensei que era mais difícil, dói. Né? 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 Né?